Música 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 Olá pessoal, tudo certo? Errou! Olá pessoal da POSTV, tudo certo? Errou! Aqui quem está falando é o Matheus Cassiano e estou trazendo para vocês mais um vídeo da série de Crash to Insanity e para o Youtube, mais um vídeo do MT de Crash to Insanity e mais um vídeo do Detonado, da primeira temporada do Detonado, do Bad MCF Detonado da POSTV, cujo nome eu chamo Crash to Insanity Beleza, minha gente? Já comecei com os erros aqui Mas tudo bem pessoal, sem problemas Vamos fazer a fase da Cavern Catastrophe É porque eu estou cansado tendo em vista que eu acabei de gravar uma live para o canal agora estou gravando um vídeo de Crash to Insanity Agora a gente está na Cavern Catastrophe vou começar a gravar aqui para vocês E aí, o ponto em que vocês estão brigando aí eu não sei se é uma briga se é um caso de amor Gostando de pai e filho, o tapinha eu fiz até um shot falando sobre que o tapinha não dói vai brincar, não sabe pessoal? que é um negócio mesmo quando ele falou mercy, mercy quer dizer piedade, fé piedade eu não sabia que o canter por isso vamos aqui bater nos cristais de sequência para desbloquear aqui na queda da rocha perfeitamente Oh não! Exato! E aí Só lembrando a vocês pessoal que a quantidade de vida está diferente em relação ao jogo o vídeo anterior porque o meu computador apresentou problemas mas aí então eu tive que levar para o concerto quer dizer foi obrigado a levar o computador para o concerto e aí posteriormente eu acabei perdendo o save então eu tive que começar o jogo tudo novamente beleza né gente? então faz o momento é isso pelo enquanto o dedo na área está na parte 3 o gameplay também está na parte 3 ah e naquela área eu aconselho que você vá para esse para essa madeira de caveira beleza pessoal? que é por lá o nível de gema não vá para cima daqui porque aqui não tem gema vá para cima daqui, do lado direito bom os desenvolvedores do jogo colocaram no lado direito a gema então aqueles que contestariam assim por que você não vai para a esquerda? por que para a direita tem gema pessoal se eu for para a minha esquerda não vai ter nada por lá os desenvolvedores do jogo apitaram para botar a gema ali a direita se ele é na esquerda depois ele é na direita o que faz acontece o ponto é que dá uma palmadinha no flash eu acho muito engraçado o ponto é que dá uma palmadinha no flash oi 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 aqui está bom ali tem alguns vídeos ali acho que eu vou pegar aqui ali tem alguns vídeos ali acho que eu vou pegar aqui oi oi que legal volta para cá só oi 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 Se enquanto o crush o poteiro vai sair nesse lado e enrola a cutscene, deixa eu dar uma reitada aqui. Bem, bem. Um Pouro Crystal. Não morrendo tá de boa Tranquilo Agora a gente tem que dar a barrigada nesse próprio botão Pra impedir que esse cara daqui leve as caixas pra dentro Nesses alienígenas Pronto, tranquilo, foi, foi Isso, garoto, consegui na primeira perspectiva, muito bom Agora nós vamos pegar aqui o Cortex pra gente girar Essas coisinhas aqui Vamos subir Vamos ver agora O Cortex pra longe Só que, só que na realidade tem outra maneira de você lançar o Cortex Que é girando e apertando o círculo Beleza né gente? Duas maneiras A maneira 1 Que é atacando o quadrado e lançando o círculo Eu acho que tô apertando o x Beleza meu gente? Ignora esse aqui que tá no fundo, beleza meu gente? Deixa eu voltar a câmera aqui pra trás Acho que tá de boa né? Tá dando problema aqui na câmera Acho que agora tá de boa Tá dando pra ver aí pra vocês Beleza meu gente? Vamos dar continuidade aqui ao Detonado Pra constecer o gameplay pro YouTube Agora vamos lá pra cima Espero aqui um pouquinho Eu acho que vai dar pra fazer tudo E eu sou o vídeo sim, beleza meu gente? Vamos lá Aí consegui Estamos com 5 gemas de 6 Estamos quase terminando aqui a Venkat Deixa eu ficar um problema Vamos que vai Eita O mouse tava aparecendo aqui Desculpa aí pessoal O erro Mas eu acho que não vai aparecer não Porque Eu configurei meu gravador Pra não Não pegar Pronto Acho que agora tá perfeito Tive problemas na câmera Mas agora deu certo Vamos lá Vamos até o final De novo esse mouse aparecendo Pronto Caralho Mas parece uma vaga Prontinho A nova vaga E aí pessoal Nem essa câmera tá diagonalizada Acho que agora tá Tá perfeito Ai ai Acho que vou fazer uma interrupção aqui Vixe Porque essa câmera Não tá na posição certa não Deve estar lá pra baixo Pronto Acho que agora tá Ai Acho que agora tá bom Tá caindo aqui Já teve que deixar fixo Tá caindo aqui Já teve que deixar fixo E agora nós vamos girar aqui Esses cristais aqui Eu tinha falado que esses cristais São batidos em sequência Primeiro vem o vermelho Depois vem o amarelo Depois vem o verde Razoalmente essa é a ordem dos cristais Beleza né gente Estamos quase terminando aqui O vídeo por aqui Agora subir Vamos lá pra cima É a primeira vez aqui no detonado E no gameplay Que eu passo por problemas na câmera Mas às vezes acontece Normal assim mesmo Coisa de pós É iniciante De youtuber Eu tenho Um pouquinho de experiência Não dá pra jogar a vida Fazer um sacrifício Aqui da vida Mas tudo bem Boas imagens Não tá certo Consegui pegar tudo Agora o corte aqui Da sua risada maléfica Aí Vamos pisar aqui Nessa VMT Ó Tranquilo Eu não vou deixar Essa puta de lado não Acho que é necessário Bom pessoal Eu acho que esse vídeo Vai durar uns 15 minutos Normalmente Será que daqui a pouco Tem uma fotinho Enrolando aí Por aí Pronto Estamos quase terminando aqui O vídeo Pronto pessoal Chegamos lá em Santiago Vamos verificar se na Kevin Cat Tá tudo completo Tudo completo Beleza pessoal Tá tudo completinho Agora nós vamos ver a última cutscene E encerramos o vídeo por aqui Beleza minha gente Vamos ver a cutscene Oh, that feels good I was bursting in there How are you fools Before the awesome might have The evil twins Aren't you two adorable Let me see I might have some chalky treats Here for you Chalky treats? Oh, oh, oh Leave some good news And some bad The bad news? We're going to destroy Your precious islands The good You won't be around To see it How tiresome Oh, you wanna play Mind games? Okay, tough guy Come on Let's play Mind games This is the part Where you run away Screaming You won't be around Run Catch you later Brainiac To see it So To see it Foi muito hilária Essa cutscene Pessoal Bem pessoal Levamos cerca de Doze minutos Assim como no vídeo passado E no próximo vídeo Vamos dar continuidade A Incent Island E mais algumas fases Que tem por aí Beleza minha gente Agora eu vou terminando Esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Clique no gostei Se você não gostou, clique em não gostei Para o YouTube Para os poses, se você gostou, clique em não gostei Se quiser receber notificação dos vídeos que estão rolando Ative o sininho no YouTube E para os poses Só se inscreva no canal Se você quiser saber o que está rolando Então é isso, valeu Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau